Fala galera, seja bem-vindo a um giro bloco social. Epa! Epa! Veja lá como se fala seu gigolô de tempo 6. Já não! Eu sou uma quase piculinha. Ah não! E aí, você já sabe quem é o famoso jogador Caso da Vera Verão? Eu te conto. MPF investiga Valdemiro Santiago por feijões que curam o coronavírus. Ela! Eixla dá um tapa de leve nos evangélicos preconceituosos. Hum, resina do arte entre a cruz e a espada. Nem esquerda, nem direita e muito barraco. Tiago Salvático revela segredos do Gugu. Tudo pela herança? Sim ou não? Babu Santana tem novo emprego e eu te conto. O papai chorou. Silvio Santos não esquece e quer gotinho a todo preço. Então curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, aperta no sininho, mas assiste até o fim que eu te conto tudo. Fala galera! A saudade de vocês acabou e eu trouxe notícias boas. Lembra do Babu Santana? Um dos caras mais carismáticos do BBB20? Ele postou uma foto e chorou. Emocionou muita gente. Olha ele aí! É o mais novo contratado da TV Globo. Babu, carismático, como sempre, comentou na casa que estava sem emprego fixo, tem família para criar, tem filhos, mora de aluguel e agora está um pouco mais tranquilo. Ele foi contratado pelo Plim Plim para desenvolver novos projetos. Ele já participou na casa de I Love Paraisópolis, Novo Mundo e também fez o filme Timaya. Agora o papai vai descansar um pouco. Após a quarentena, tem muito trabalho na Globo e a gente fica aqui. Continua na torcida pelo Babu Santana. Hum, se a coisa anda muito bem para o Babu Santana, para a nossa secretária especial de cultura, Regina Duarte, a coisa não está boa. Segundo o site G1, diversos artistas, mais de 500 artistas brasileiros, assinaram um manifesto contra as declarações de Regina Duarte na CNN Brasil. Ela minimizou a ditadura militar, as mortes e as torturas e muita gente detonou a apresentadora e até mesmo a sua filha, Gabriela Duarte. Se a esquerda e os artistas não estão gostando da Regina, muita gente aposta que um grupo de bolsonaristas vai conseguir derrubar a ex-atriz da Secretaria de Cultura e já tem o nome. Mário Frias, ex-galã global, já foi apontado e até já se pronunciou sobre assumir o cargo. E aí, você aposta que o nosso presidente Jair Bolsonaro vai fazer essa troca, sim ou não? Chegou a hora do veneno, depois que a ex-digital influencer Gabriela Pugliese fez suas festinhas, foi excluída de várias redes sociais, muitos artistas, isso mesmo, muitos famosos que antes clicavam com ela, eram amiguinhos dela, hoje em dia não querem nem saber. Segundo a revista brasileira, Gabriela perdeu cerca de 7 milhões de reais que embolsaria devido a publicidades que viriam, mas não vem mais. Hum, vem revelação por aí, Tiago Salvatico, apontado como o último relacionamento amoroso, o último namorado do apresentador brasileiro Augusto Liberato, que faleceu em novembro passado, resolveu falar. Na última sexta-feira, ele disse que a imprensa foi atrás de saber quem era ele, saber da vida dele e confirmou que entrou sim na justiça querendo direitos que seu relacionamento com o Gugu seja revelado e também fez revelações bombásticas. Ele sabe dizer, por exemplo, quando o Gugu esteve doente, de que esteve doente, como foi, onde foi esse tratamento, tudo para tentar ir lá na justiça provar que tinha sim um relacionamento amoroso com o apresentador. Bom, fotos, viagens, relatos, muita gente já sabe que ele tem. E agora, será que Tiago Salvatico vai conseguir provar que tinha esse relacionamento homoafetivo? Bom, não dá para esquecer da família. Segundo a imprensa, Rose Miriam não está morando com os filhos. O João Augusto é quem está administrando lá a casa que Gugu deixou em Orlando junto com as irmãs. Rose Miriam está passando, segundo a imprensa, a quarentena em São Paulo. E a família continua nessa treta. Até quando? Agora o feijão rendeu. O Ministério Público Federal pediu investigação contra o apóstolo de Cristo, Valdemiro Santiago, por vender feijões com falsa cura para o novo coronavírus. O líder da Igreja Mundial do Poder de Deus sugere R$ 1 mil de seus fiéis pelas sementes. Como todo mundo sabe, não tem cura ainda, por enquanto, para o coronavírus. A Procuradoria Regional da Quinta Região do Recife pediu ao Ministério Público de São Paulo que apure o caso e denuncie o passou. Muita, mas muita gente ficou indignada. O noticiado não fala explicitamente em pagamento, pois entrega a palavra Código de Propósito, diz o Ministério Público lá de Pernambuco. E aí, você acha que Valdemiro Santiago está vendendo sementes que curam, induzindo seus fiéis? Sim ou não? Deixa seu comentário. Dessa vez eu quero saber a sua opinião. Quem rendeu, rendeu, rendeu essa semana foi a atriz Suzana Vieira, que está pertinho, acreditem ou não, de fazer 80 anos de idade. Como assim? Com esse rosto, foi por isso mesmo que ela rendeu. Ela confessou à revista Quem, que compra um pote de creme importados, um creme para passar no rosto por R$ 500, R$ 3 mil. Eu estou achando que a Glória Maria, repórter da TV Globo, também usa esse creme. R$ 3 mil para passar no rosto é muito, mas muito dinheiro. Quem está na luta é Silvio Santos. Continua tentando negociar com o Gotino, o Reinaldo Gotino, ex-Record, atualmente na CNN Brasil, para ele ir para o SBT. Muita gente quer saber, será que Gotino vai trocar a CNN pelo SBT e quem vai ficar no lugar do Gotino na CNN? Quem vai sair do SBT para dar lugar ao Reinaldo Gotino? Será o Marcão do Povo? Será o Dudu Camargo? Será a Márcia Dantas? Para completar, dizem que tem treta entre Márcia Dantas e o Marcão do Povo. Por quê? Por quê? Por quê? Eu não sei. Dizem que a treta no SBT continua. Nesse assunto, Silvio Santos acabou esquecendo o garotinho prodígio da Record, o Luciano Bat, que nunca mais foi lembrado. Parece que Silvio Santos anda tão amigo do Edir Macedo que não quer mais atrapalhar a emissora do Bispo. E a história tá rendendo, tá rendendo, rendendo que a gente chega agora na Eixla. A cantora evangélica, cantora gospel famosa no Brasil, deu um tapa na cara de leve. Isso mesmo, de leve na cara dos evangélicos preconceituosos que a gente sabe que tem. O Lucas Santos, filho da Eixla, a gente postou vários clipes aqui. Ele se assumiu gay, a mãe já sabia. Porém, agora ele foi para as redes sociais de Peridot, uma drag queen. Muita gente esperava que a Eixla fosse se revoltar, que a Eixla fosse rasgar o verbo, mas o contrário. Ela foi ao Twitter e falou que ama o filho incondicionalmente do jeito que ele for, do jeito que ele vier para a vida. Claro que ela tá rezando por ele. E ele diz que continua amando a mãe de qualquer maneira e que não, não existe tristeza dentro do seu coração. Embora muitos evangélicos tenham questionado isso lá no Instagram do rapaz. Agora eu vou trazer uma bomba, uma bomba pra você. E aí, tá com saudade da Vera Verão, do Jorge Lafon, essa semana teve um mistério revelado. O Jorge Lafon tava preparando uma biografia quando faleceu. Essa semana, Alexandre Mortágua, filho do ex-jogador de futebol Edmundo, trouxe um bafão. Muita gente questionou quem eram os casos do Jorge Lafon nas redes sociais. E segundo o próprio filho de Edmundo, o pai seria um dos casos do Jorge Lafon da Vera Verão. Se era ou se não era, Edmundo ainda não se pronunciou sobre esse assunto, mas muita gente nas redes sociais falou que tem outros jogadores que tiveram casos com o Jorge Lafon com a Vera Verão. Se você não era dos anos 90, Jorge Lafon era uma das grandes personalidades, como era a Cristina Mortágua, mãe desse rapaz aí, do Alexandre, filho também do Edmundo. E aí, com saudade da Vera Verão, confesso pra você que era muito, muito engraçado. E aí, gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha. Obrigado a você por ter assistido até o fim. Amanhã tem mais notícia. Todo dia tem notícia aqui no seu, no nosso bloco social. Curte, comenta, compartilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.